5, 4, 3, 2, 1 Querido Papai do Céu Querido Papai do Céu As aulas vão começar As aulas vão começar Nós queremos que o Senhor Nós queremos que o Senhor Venha conosco ficar Aqui estamos juntinhos E vamos já trabalhar Abençoe a nossa escola Nossa classe E nosso lar Amém Hora da rotina Vamos ler o alfabeto? A B C D E F G H G I I J K L M N O O P Q R S T U V W W X Y Y Z Bom dia Jardinho Tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula virtual Uau Como foi o final de semana de vocês? Como foi o final de semana de vocês? Gritaram e se divertiram? Essa semana será uma semana muito especial Sabe porquê? Porque iremos começar a falar sobre uma data muito importante Uma data comemorativa que está se aproximando Vocês sabem que data é essa? Nós estamos falando sobre a Páscoa Vamos falar um pouquinho sobre a Páscoa? Chocolate Coelhos Muita gente acha que Páscoa é isso Mas e você? Sabe o que é Páscoa? Há muito tempo Os israelitas precisaram fugir do Egito Lembra? Foi depois das dez pragas que caíram lá Quando o Faraó se recusou a deixar o povo de Israel Ir para o deserto para adorarem a Deus Deus então criou a cerimônia da Páscoa Para que os israelitas se lembrassem de como Deus os tirou da escravidão do Egito E os levou para uma outra terra Mas a Páscoa também simboliza Jesus O Cordeiro que se sacrificaria Para que todos nós pudéssemos ter um dia Vida eterna Que tal nesta Páscoa Celebrar o verdadeiro significado dessa data? Viram aí Jardim 1? Que história linda! Vocês aprenderam qual é o verdadeiro sentido da Páscoa? Quem é o verdadeiro sentido da Páscoa? É Jesus! Jesus é a nossa verdadeira Páscoa! Mas eu quero perguntar uma coisa para vocês Vocês sabem como se escreve o nome Jesus? A letra inicial do nome Jesus é o J E hoje nós iremos aprender Não somente que Jesus é a nossa Páscoa Mas também a família silábica da letra J Vamos lá? Todos juntos? Quem se lembra? Vamos lembrar? A letra inicial do nome Jesus é o J J com A? Já J com E? J com E? J com O? J J com O? J Ju E que como se escreve a palavra Jesus? J com E J Jesus Agora, nós iremos para a nossa tarefinha do dia E a nossa tarefinha de hoje está lá na portila do módulo 2 Lá na página 33, 33 Lá tem a letrinha J, J da família silábica do J, J de Jesus A nossa verdadeira Páscoa O que vocês irão fazer? Vocês irão traçar todo o pontilhado da letrinha J e completar até o final, ok? Quero ver a letrinha de vocês bem bonitinha A Tia Pathy estará guardando as fotos e os vídeos que vocês irão mandar para mim, ok? Beijos da Tia Pathy e da Tia Maiara Tchau, até o próximo vídeo!